Nunca desista dos seus sonhos, PS2, até hoje comigo, 2011, 11 anos de idade, Xbox 360, amigão, ele vai fazer 9 anos de idade agora no final do ano, mostrão ele, PS3, vai fazer 8 anos de idade já, meu amigo, meu camarada, meu monstro sagrado, além dele, tem o meu PS4, amigão, tem cerca de uns 5 ou 6 anos de idade, comprei ele usado, monstro, brabo, sagrado, meu amigão, maravilhoso, Nintendo Switch, olha o amiguinho aí, game portátil, ganhei de presente, esse eu tenho acho que cerca de uns, mais ou menos 5 ou 6 meses, alguma coisa assim, PS5, o brabo, o brabo dos brabos, esse daí eu só tenho um mês e um dia, realizei o meu sonho, quase impossível, mas consegui, ganhei de presente, brabo, né? Então galera, nunca desista dos sonhos de vocês, lute pelos seus sonhos, meu amigo tá intacto até hoje, ó, o amor da minha vida, meu PS2, valeu, deixe seu comentário e seu like, e se inscreve no meu canal, ajude, colabore, esses são meus melhores amigos, tamo junto, é nóis!